Os brasileiros estão comprando cada vez menos feijão. Em 15 anos, a quantidade média per capita anual caiu 52%. Vários outros alimentos também estão sendo menos consumidos pelo brasileiro, como arroz, cebola, tomate, batata, laranja, macarrão e carnes. Em comparação, o consumo de bebidas não alcoólicas, como refrigerantes, e alimentos preparados, como pizzas e lasanhas congeladas, continua a crescer, o que é um mau sinal. Estes são os resultados das análises do IBGE sobre a disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil. Feijões e outras leguminosas são ótimas e baratas fontes de nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes e outros compostos associados ao menor risco de doenças cardiovasculares, diabetes, inflamação e doenças associadas ao estresse oxidativo. Na Costa Rica, um estudo mostrou que a crescente urbanização também acarretou no menor consumo de feijão. Como resultado, houve um aumento significativo do número de infartos cardíacos. O feijão tem ótimas vantagens. Reduz o LDL e colesterol. Tem baixo índice glicêmico, baixo teor de gordura saturada. Ajuda a controlar a glicemia e a pressão arterial. Reduzem o risco de diabetes e a mortalidade por câncer de cólon e reto. É tão fácil consumir feijão e outras leguminosas, como lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja. E esse consumo já melhora a função arterial e a saúde geral em apenas 8 semanas. Se você sente gases consumindo leguminosas, deixe-as de molho à noite e depois lave-as pela manhã antes de cozinhar. De acordo com um estudo publicado no BMC Medical Journal, as pessoas que comeram feijão todos os dias por 3 semanas já relataram muito menos gases e desconforto intestinal ao final do estudo. Ou seja, o organismo volta a se adaptar. Então, vá incluindo pequenas porções diárias em sua dieta e depois, gradualmente, você pode ir aumentando o consumo. Para quem mora fora do Brasil e nem sempre acha a leguminosa seca e ensacada, pode fazer o uso da leguminosa enlatada, que já vem cozida e que também é uma ótima opção. Legenda Adriana Zanotto